Bem rapaziada, vou mostrar pra vocês como funciona o tal da monetização no YouTube E onde vocês vão ver, e eu vou mostrar pra vocês uma foto, um print que eu tirei no começo E vou mostrar como tá agora depois que eu recebi, que eu bati as 4 horas Pra vocês verem como é que funciona e como é que abre mais ou menos a plataforma pra vocês terem uma olhada Dá mais ou menos uma ideia de num dia futuramente, se vocês quiserem que o canal de vocês monetize Vocês vão ter essa oportunidade de tá vendo essa plataforma Caso vocês consigam aí seus mil inscritos e suas famosas 4 mil horas, que realmente é muito Pra caramba, demorou acho que um ano mais ou menos, mano Pra me atingir essa meta ou mais, não sei bem dizer Mas foi muito tempo, demorou muito E... Cara, demorou muito mesmo, velho Pra mim bater a meta, eu cheguei rápido nos mil inscritos Nos mil inscritos foi muito rápido, né Agora as horas foi o bicho Vou mentir pra vocês não, as horas foi dor de cabeça Porque é vídeo muito longo, muito longo mesmo, o pessoal não olha Entendeu? O pessoal não olha, então o negócio fica meio difícil É osso, velho, é osso Vou mostrar lá pra vocês Que negócio foi osso Eu consegui atingir com 210 mil visualizações O total mesmo assim, com menos, o máximo é 220 poucas mil visualizações Se o canal tiver menos de uns 10 minutos Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Como tá lá, como vai funcionar, né O bagulho aqui funciona o seguinte Você vai lá no Cromos Abre o Cromos aqui, ó Abre o Cromos pra vocês Ó O meu praticamente já abriu direto Mas vocês vão No meu canal Ó Vocês vão no meu canal No canal de vocês, certo? E bem nessas três pontinhas aqui, ó Vocês vão botar nessa função Que é versão para computador E assim que vocês colocam a versão computador Ele abre esse estúdio Mas na verdade, esse é o último estúdio Desse ano 2020 Ele não será mais exibido desse jeito Será em outra plataforma Outro tipo de plataforma Né E ele abre pra vocês assim Nessa forma aqui, ó Essa aqui É a porcentagem dos inscritos que eu tenho Que são 2.000, né 2.297 inscritos E aqui Tudo nele bota algum resumo Dos últimos 28 dias, né De visualizações 13.000 Tempo de exibição 521 521 minutos Ou é hora Não sei bem informar Uma porcentagem, né Tem as porcentagens Do que você vai usar Normalmente a gente clica aqui Na fotinha aqui, ó E aparece aqui, ó Seu canal Você vai no seu canal Você clica no seu canal Só que o seu canal É naquela página Antes ele vai abrir de uma forma Aqui ele vai direto No YouTube Studio YouTube já Do celular mesmo Não é nesse aqui, tá Vou voltar lá E Vou mostrar pra vocês aqui, ó Se liga Agora vou Vou postar pra vocês A gente vai aqui Tá vendo esse simbolozinho aqui, ó Simbolozinho Esse simbolozinho do dólar Você vê nesse simbolozinho Do dólar aqui E clica nele Agora eu vou mostrar pra vocês A foto de como aparece Pra mim Assim você clica nele primeiro Porque Já em segunda aqui A minha já Eu já recebi a Já passei a etapa Então já a segunda etapa Vou mostrar pra vocês A primeira etapa Dá uma olhadinha Como é que fica Aí agora Vou mostrar pra vocês A segunda etapa Assim que você recebe Que O seu canal Atinge as 4 mil horas Ele vai aparecer Desse jeito Pra vocês Essas três figuras Que é o termo O A conta É Né A decência, né E A solicitação O termo aqui Que eles vão Verificar Se o seu canal Realmente É Tá Apto a poder Ser monetizado Então você vai ter Essa primeira etapa A segunda etapa A terceira etapa Que é a última Então você atinge As 4 mil horas Entendeu Tudo isso aqui Essa vai ser Isso vai ser a carinha Tão Tão cobiçada De alguns Youtubers Que quer ser famoso Que quer ter uma renda Futuramente Conquistar As 4 mil horas Né Então Essa é a parte Que você vai estar Visualizando Aí do Da plataforma Do Youtube Rapaziada Eu espero que Vocês consigam Alcançar Essas 4 mil horas Né Porque Realmente Não é fácil Vé Foi Uns aninhos aí Pra mim conquistar Isso aqui Essa plataforma Provavelmente Ela não vai estar Mais aqui Disposto Né Pra gente Poder estar vendo Porque vai Ser substituída Por uma nova Um novo estúdio Esse estúdio É um antigo Beleza Se você gostou Já deixa o like Aí no canal Compartilha Comenta Segue a gente Se tiver gostando Muito Beleza Tamo junto Rapaziada Forte abraço Pra vocês Que querem conquistar Um canal Com a visualizações Lembrando Não Veja o canal Com spam Rapaziada Não copie Muita coisa Dos outros Não Copie Cole Palavras Consecutivas Tipo Envie a mesma frase Pra várias pessoas Ao mesmo tempo Isso pode dar spam Pra você E prejudicar o seu canal Futuramente No começo Eu também fiz Umas besteirinhas Dessa aí Mas Eu acho que Esse aí Não vai dar ruim Porque eu não fiz tanto Mas também No começo Você tá doido Pra ter escrito E Acaba caindo aí Na cagada Fazer algumas besteiras Beleza Tamo juntos E É nóis pessoal Sucesso aí Pra gente Tchau 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 Tchau